Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu venho pra gente fechar esses ciclos de hoje essa semana de vídeos todos os dias dessa maratona que a gente teve de vários vídeos diferentes com o tema de volta às aulas Então hoje eu trouxe um vídeo de espadeira bem relaxante, bem gostosinho e aí vocês vão acompanhar comigo, né? um pouco dos cuidados que eu tenho quando eu tenho volta às aulas ou quando eu tenho mesmo que fazer algumas coisas, né? tipo tirar a sobrancelha, etc e tal Basicamente é isso não vou ficar enrolando muito aqui com vocês porque vocês já conhecem, já, mais ou menos a minha rotinazinha de espadeira porque eu já fiz aqui no canal um vídeo desse se vocês gostam desse tipo de vídeo já não se esquece de deixar o likezão maroto cremoso aqui pra mim, que eu vou me incentivar a fazer mais vídeos e é isso, vamos lá! Pra hidratar os cabelos eu vou fazer uma touca de gesso que é uma hidratação que a gente faz com maisena então a gente vai precisar de mais ou menos umas duas ou três colheres de maisena e um pouco de água depois a gente leva pro forno e mexe em fogo baixo até ele formar uma pastinha quando ele estiver mais ou menos nessa textura de pasta nessa textura de creminho é porque tá bom aí você pode pegar uma máscara da sua preferência, tá bom? e aí a gente vai misturar os dois e aí eu dividi meu cabelo em mechas e fui aplicando por todo o comprimento e depois que eu passei em tudo eu deixei agir por 40 minutos e o cabelo fica assim super soltinho e brilhante eu gostei bastante de fazer essa máscara foi a primeira vez que eu usei então bora dar um jeito nessas unhas porque assim não dá pra viver não dá pra ficar então eu comecei removendo esse esmalte velho que já estava na minha unha depois eu lixei elas tal, tudo certinho e aí pro esmalte eu escolhi essa cor mais marronzinha mais nude da marca moda pra finalizar eu escolhi esse esmalte de alta secagem pra poder dar um efeito melhor né? pras minhas unhas pra fazer nossa esfoliação caseira eu peguei óleo de coco e açúcar coloquei mais ou menos umas duas colheres de açúcar e três colheres de óleo de coco e depois misturei os dois e quando ele estiver nessa consistência é porque já está bom já está ótimo você já pode passar no seu rosto e aí essa parte é bem fácil você só vai passando no rosto e fazendo movimentos circulares pra poder remover toda a pele morta que você não quer que fique no seu rosto pra tirar os cravinhos essa hora eu estava no meu quarto mas aí eu fui pro banheiro porque eu vi que estava fazendo muita sujeira então eu aconselho vocês também fazerem isso no banheiro de vocês depois pra tirar o excesso do óleo do rosto eu usei um sabonete líquido da sua preferência também e pronto gente finalizei com um sabonete líquido mesmo sequei e de boas gente eu amei essa esfoliação de óleo de coco com açúcar super 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 indico achei maravilhosa o meu rosto tá assim muito macio cara tá muito macio o meu rosto muito 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 mesmo eu queria que vocês pudessem assim passar o rosto assim meu pra vocês conseguirem sentir a maciez dele passei bastante aqui na parte do nariz porque eu tenho bastante cravinhos então eu sequei bastante aqui e ele removeu quase todos os cravinhos que eu tenho aqui no meu nariz também achei mara e o gosto também é bem gostoso e por último eu tirei o excesso né da minha sobrancelha porque tem aqueles pelinhos que vão nascendo fora do lugar que você não quer que nasça então foi isso que eu fiz eu só tirei o excesso mesmo eu não tirei assim extremamente ela e é fato gente toda vez que eu vou fazer minhas sobrancelhas o meu olho começa a dar um bug as vezes é os dois as vezes é um só então nesse caso eu estou com o olho parecendo a Sônia Abrão mas ok a gente releve e continua o vídeo bem plena e foi isso gente muito obrigada por terem me acompanhado nessa semana inteirinha de vídeos novos então me arrisquei ainda a fazer alguns vídeos que eu nunca tinha feito aqui antes e eu fiquei muito feliz com a resposta que eu tive de vocês aqui por essa semana inteira todos os comentários fofinhos as pessoas novas que chegaram teve muitas pessoas novas que chegaram aqui e que me seguiram lá no Instagram que eu converso o tempo inteiro também com vocês muito obrigada por esse carinho e bem isso que eu adoro pra quem era inscrito anônimo também porque anônimo que só assistia os vídeos não comentava e não curtia mas agora passou a comentar e curtir muito obrigada ainda bem que você saiu dessa toca você deixou o seu casulo para o lado e aí agora você tá aqui ativo no canal também fico muito feliz com isso e foi isso galera espero que vocês tenham gostado dessa semana de vídeos todos os dias se vocês gostaram bastante eu posso trazer mais vezes e a nossa frequência de vídeo agora vai ser uma vez por semana inicialmente porque as minhas aulas da faculdade já vão começar e a minha faculdade é pesada gente vou continuar ativo aqui no canal mais no Instagram então já me sigam lá que vai estar passando aqui embaixo que é arroba melissacosta lá eu vou avisar quanto que vai ter vídeo novo ou blog novo pra quem não sabe eu tenho um canal de blog que vai estar aqui embaixo na descrição também então é isso gente basicamente tudo que eu tenho que avisar pra vocês eu vou contar pra vocês eu conto lá no meu Instagram super beijo pra vocês e muito obrigada por estarem aqui ainda tchau 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 tchau